E agora nós vamos conversar pelo responsável do sucesso do evento, Roberto Lima dispensa apresentações, Brazilian Voice. Roberto, parabéns por essa iniciativa. Como que você veio aqui? Todo mundo veio, mesmo que a pessoa está muito ocupada, vem, dá um tempinho. É gratificante ver isso? É interessante porque estamos tendo na cidade de Novo com um evento de ordem cultural, uma coisa que não tem rolado muito por aqui. E o Ciro Pelicano dispensa comentários, ele é uma pessoa iluminada, é um cara muito inspirado, publicitário reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu talento. O cara que já ganhou um de ouro no Festival de Cannes, é roteirista de filme reconhecido e tudo. E é uma grande honra para os brasileiros daqui de Novo que estarem recebendo o Ciro Pelicano aqui hoje para lançar o seu livro. Que legal isso. E a gente vê também que você, Roberto, está sempre dando apoio aos brasileiros aqui. Isso é muito legal da sua parte também, está sempre dando oportunidade às pessoas de mostrar o trabalho de qualidade que eles têm. Uai, mas eu sou brasileiro, senhor. Uai, tem que mais é que fazer uma prateleira cada vez mais alta e colocar os brasileiros que merecem esse lugar de destaque no lugar que eles é de vidro. Eu acho que é por aí. Obrigada, Roberto. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por me ter aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. Obrigado.